E a frase de hoje do nosso quadro Lendas Urbanas da Política Brasileira é a seguinte, a clássica Lugar de mulher não é na política Vamos lá né pessoal, isso nem é lenda urbana, isso é machismo escancarado mesmo Inclusive, há diversos estudos que foram feitos aqui no Brasil e lá fora que já deixaram muito claro Com mais mulheres eleitas, a gente melhora a efetividade das políticas públicas, a gente diminui a corrupção A gente inspira as meninas a sonharem mais altos, ou seja, fica bom, fica melhor pra todo mundo, homens e mulheres Nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas eu tenho muita esperança Que a gente tá pegando esse bastão das mulheres que vieram antes de nós E que a gente vai entregar uma sociedade muito mais justa e igualitária pras meninas que estão nascendo agora Marca aqui nos comentários aquela mulher que já está na política e você admira muito Ou aquela que ainda não se candidatou, mas tem que se candidatar na próxima